Meu amor, nesse dia tão especial, celebrando mais um dia dos namorados. Obrigada por todos os momentos maravilhosos que passamos juntos. Seu apoio e dedicação me encanta. Eu prometo continuar cuidando de você. Consigo me ver através do brilho do seu olhar, meu amor. Nunca se esqueça que você é muito especial pra mim. Existem pessoas como você, uma estrela tão linda que ilumina os meus dias. E ainda bem que eu tenho o seu amor. Te amo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.